E Delson Moura na TV Cheguei, Brasil! Vamos dar início ao nosso programa de hoje É Delson Moura na TV É uma alegria todos os domingos estarmos aqui com vocês Fazendo esta festa maravilhosa Olha, hoje o nosso programa está sensacional Não saia daí Vamos começar chamando os nossos convidados especiais Vem aí, Marcelo José Carminha Ribeiro Andreone Peliski Léo Gin de Pádua Sida Bispo Marina Moura Niquita Souza Xandor Joseneri E Delson Moura na TV Paulo Torres E Delson Moura e você Rafael Silva E Delson Moura pra alegrar O programa E Delson Moura vai começar Olha, quando eu vejo tanta gente bonita assim Sendo convidada pra um programa de televisão Eu logo imagino que alguma coisa de especial vai acontecer Você está sabendo de algo, Marina Moura? Não estou sabendo de nada Mas esse monte de gente Meus amigos Zeneri, Paulo Torres, Rafael São figurantes que contratamos Eu vou começar o programa de hoje Cantando uma música do meu CD novo Que já está sendo lançado para todo o Brasil Saiu, né gente? O CD do Edelson Moura Vamos começar cantando Foi assim que eu perdi O meu amor verdadeiro Não sei a razão Meus olhos lacrimejaram Meus olhos se desmancharam Pelo vazio da imensidão E assim eu saí Igual um louco nas ruas Chamando por ela Que em outros braços estava Quem no passado me amava Mas eu não esqueço dela Não posso esquecer Pois ela me jurou Que não viveria Sem o meu amor Os beijos que me dei Eu sinto o sabão Já faz tanto tempo Mas eu guardo o sabor E assim eu saí Igual um louco nas ruas Chamando por ela Que em outros braços Que em outros braços estava Quem no passado me amava Mas eu não esqueço dela Mas eu não esqueço dela Não posso esquecer Que em outros braços Que em outros braços Não posso esquecer Não posso esquecer Que em outros braços Quantos anos de realizações Tantos encontros Tantos encontros Que em outros braços Que em outros braços Que em outros braços Que em outros braços Edelson Moura Edelson Moura É uma releitura Edelson Moura É um grande comunicador Edelson Moura Edelson Moura Edelson Moura E gravar também De gravar também Uma música sua Que foi muito sucesso Com certeza Essa também vai entrar Não é? Quem será seu outro amor Por que me traiu deste jeito Em arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Edelson Moura 60 anos É E são muitos Muitas histórias Para contar Né, Edelson Pois é Obrigado ao Paraná Paraná Tu para de chorar Tu deixa de fresco Obrigado ao Paraná Obrigado às meninas também Mas olha Meus eternos companheiros aqui José Nery e Paulo Torres Eu vou falar com eles depois Porque eu queria chamar O Marcelo José Para encerrar esse bloco Pode ser, Marcelo? Hã? Pode? Não? É o que que eu vou chamar? Hã? É o seguinte Você chamou Marcelo José Só que hoje O programa é especial Para você Com vocês Com vocês A voz bonita e romântica desse Que deixa eternas saudades É Edelson OURA 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 Então OURA 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 E oURA 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 Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Que fiquei sabendo Que ele ia perdendo Para outro eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito O produto que vamos anunciar agora Vai chamar sua atenção Milhares de pessoas já sonhavam com ele Antes mesmo de sua chegada Agora chegou E o seu sonho tornou-se realidade O melhor produto para emagrecimento Ele mantém o metabolismo funcionando Para que haja maior queima calórica ao longo do dia Fornece mais disposição para as atividades diárias Além disso, ele é fonte de fibras Contribuindo para a redução do inchaço Regulando as funções intestinais Fit fino Elimina as gorduras mais rápido Ação detox Contém cromo Que ajuda a diminuir a vontade de doces Espalhe esta notícia Fit fino É o produto certo para ajudar você no emagrecimento Este é mais um produto exclusivo da Saúde com Beleza Procure nosso representante na sua cidade E não aceite imitações Peça também pelo nosso ZAR 61998195151 A Saúde com Beleza apresenta Dore O toque de ouro finalizador para deixar seus cabelos encantadores Dore Desenvolvido para dar um toque especial nos seus cabelos Reduzindo a porosidade e fornecendo um condicionamento substancial Dore Sensação de maciez Desembaraça Condiciona os fios Melhora o penteado e ainda realiza uma reposição nutritiva Com efeito 100% brilhante Dore Vai deixar um delicado perfume com fragrâncias que irão surpreender Procure o nosso representante Saúde com Beleza na sua cidade Peça este produto exclusivo de nossa empresa Ou compre pelo site Saúdecombeleza.com.br WhatsApp 61998195151 Já estamos de volta para todo o Brasil Eu vou falar um pouquinho dos produtos da Saúde com Beleza Porque se não o patrão manda o Edelson Moura embora Eu quero falar do Ômegas Fan Este é um produto exclusivo da Saúde com Beleza É evidente que você já ouviu falar de Ômegas 3 em todo o mundo O Ômegas 3 todo mundo fala Muita propaganda sobre o Ômegas 3 Este daqui, Ômegas Fan Ele é Ômegas 3, 6 e 9 São os três Ômegas em cápsulas Para você tomar duas cápsulas ao dia E você vai ficar definitivamente protegido Contra infartos, derrames Porque os Ômegas, eles são ácidos graxos Que beneficiam as artérias Purifica o sangue E você naturalmente ficará muito bem protegido Com Ômegas Fan da Saúde com Beleza Além de muitas outras utilidades Os Ômegas são muito bons para o rejuvenescimento da pessoa Para a pele Tanto que eu e a Camila Nós temos assim essa pele jovem Essa pele bonita Em detrimento dos Ômegas que nós tomamos Né, Camila? Ômegas Fan É um produto exclusivo da Saúde com Beleza E são Ômegas 3, 6 e 9 Você vai encontrar este produto Com os nossos representantes Em todo o Brasil Ou mesmo através do nosso site Saúdecombeleza.com.br Eu vou agora chamar ao palco Meus colegas José Nery e Paulo Torres Que vieram prestigiar o Edel Somora Nesse dia de hoje São meus Meus eternos Meus eternos amigos do rádio Devemos ter juntos aqui Os três juntos Um século Não espalhe Não diga Não espalhe Um século e meio Né? Por aí Por aí Um século e meio de história Né? É verdade Se somar os três assim É verdade Você é de Auri Flama Auri Flama São Paulo São Paulo Paulo Torres de Eu sou de Pesqueira Pernambuco A terra Era do doce Continua doce Agora é a terra das rendas Das rendas Os bordados Bordados É rico, né? Vamos mandar um abraço Para Pesqueira Para todo o estado de Pernambuco Estamos chegando lá Através da Rede Família E mandar um abraço também Para a população de Auri Flama Isso Mas nós fizemos Telespectadores Eu acho que Não preciso falar muito Da carreira do Zenery Da carreira do Paulo Torres E da carreira do Edel Somora Nós tivemos A grata satisfação A grande alegria De trabalhar Chega mais pertinho do Zenery Fique mais perto Está longe porque Está longe porque Vocês são amigos eternos Mas então Ficamos Muitos anos Na Rádio Nacional Na Rádio Nacional da Amazônia Muitos anos Trabalhando para Os povos da Amazônia Brasileira Paulo Torres Tinha um personagem Que era Zé do Norte Tião simpático Tião simpático Como é que era o Tião simpático Mas eu esqueci Você lembra Não lembro E o Zé do Norte Como é que o Zé do Norte falava Pode Como é que era o Zé do Norte Compadre Zezinho Tu está vendo eu Compadre Zezinho Claro que estou vendo E por aí vai Até hoje faz sucesso Até hoje Zé do Norte É um personagem Que faz sucesso Até hoje Faz sucesso até hoje Está no programa Paixão Sertaneja Mas você continua ainda Na Rádio Nacional Continuo Mas você faz a Amazônia ainda A Amazônia De vez em quando Me chamam Para fazer lá E aí Se eu fizer o programa Um dia Só perguntam O Edelson Moura Meu Deus do céu Cadê o Edelson Precisa voltar A Márcia Ferreira O Paulo Torres Todo mundo Sabe O povo não esquece Não esquece Não conseguiu esquecer da gente Esquece Nós fizemos muitas viagens Para a Amazônia Muitas viagens Mas teve uma viagem De vocês Que eu nunca esqueço Vocês foram para Mato Grosso E lá aconteceu um acidente Foi Foi sim E vocês foram salvos Por alguém Que passou Em cima da ponte E viu um cartaz De vocês Boiando no rio Boiando no rio Exato Aí os caras olharam Para baixo E viram o carro Era época de política Exatamente Aí o assessor Pensou que eram Os cartazes do prefeito Que ia com ele De político É Mas era o cartaz De Zé Nero e Paulo Torres Agora isso Só um detalhe Era dez para as seis Da noite E seis horas Fechava a passagem Sei Pelo rio Pelo rio Terespíris Entendo Rio Terespíris Aí passava Seis horas Encerrava o trânsito Sei E no último ônibus Que passou lá Cheio de garimpeiro Esse Foi exatamente O ônibus Exatamente na hora Que encontrou vocês Acidentados lá E o carro ficou emborcado Metade dentro do rio E a metade fora Metade fora Foram cinco horas Presos nas ferragens Embaixo de uma ponte E dentro d'água Dentro d'água E dentro d'água Realmente foi um milagre Foi um milagre Vocês foram salvos Por um milagre São muitas histórias São histórias José Neri Paulo Torres aqui E eu peguei Esses dois companheiros Que são meus amigos São pessoas Pelas quais Eu tenho assim Um amor muito grande Um amor profundo Eu gosto muito deles E nós também Por você Nós também E o Paulo Torres Mandou pra mim Uma música Pelo WhatsApp E disse assim Edelson Essa música Na sua voz Vai ficar legal É isso mesmo É uma música Que fala Do Nordeste É de autoria De Moreira De Acopiara Que eu já tive o prazer De conversar De falar Moreira está convidado Para vir A este programa aqui Porque é um dos grandes poetas Do nosso Nordeste Ele escreve Maravilhosamente bem É um grande compositor E um grande escritor também Inclusive de Cordel Tem uma história Muito bonita O Moreira De Acopiara E qualquer dia Nós vamos trazê-lo aqui O programa E eu Já estava com o meu CD Fechado Já estava pronto Eu abri uma faixa A mais Para colocar a ideia De José Neri Paulo Torres Nesse CD Então nós gravamos E vamos cantar juntos Esta música aqui Porque o Paulo Torres Vai Ô Paulo Tem que arrumar a dupla A dupla é assim Edelson Moura É assim Edelson Moura Edelson Moura E Paulo Torres Aqui Está certo E José Neri Meio fora Nós vamos aqui Arrumar um nome Para nós Ou não precisa de nome É o trio Parada Mole Ou Parada Dura Mais mole que tudo É o trio Parada Mole Parada Mole Senhoras e senhores Para todo o Brasil Lançando aqui no programa Edelson Moura na TV Eu, meus colegas José Neri E Paulo Torres Você lembra o nome da música Sabe o nome da música Sei Qual é que é o nome da música Como é que é O nome da música Você lembra Sinto saudade Eu sinto saudade Eu sinto saudade Olha Eu confesso a vocês Que já chorei várias vezes Ouvindo essa música É mesmo Porque mexe Mexe com a gente É mesmo Então vamos Eles vão ouvir Eles vão ouvir Mostrar para o público Eu sinto saudade Eu sinto saudade De uma rede armada Na casa de Alteindre Do interior Do cheiro gostoso Da terra molhada Do rádio na mesa Do agricultor A voz do raqueiro Eu sinto saudade Da professorinha Ela me ensinava Bonitas lições Eu ia para a escola Toda manhãzinha Cortando caminhos Por entre os platões É outro cenário Tudo está mudado Mas este passado Pra mim não morreu Eu quero esse filme Passando de novo Ah se eu pudesse Beber o meu povo E reviver tudo Que um dia foi meu Eu sinto saudade Do mês de Maria A fogueira acesa No fim do terreiro Crianças no meio De muita alegria E as cabras comendo Ração chiquê O pé de varete Violas tocando Mulheres rezando Na sala da frente A voz de um poeta Improvisador E os lances mais simples Do primeiro amor Coisas que machucam A alma da gente A minha saudade é grande Não existe comparação Vou voltar para minha terra Pro meu pedaço de chão É tudo que eu quero agora Não posso mais esperar Aqui é bom Mas não tem As coisas do meu lugar O meu sertão é sofrido Às vezes castiga a gente Mas nessa cidade grande Também não é diferente Por isso vou regressar Pra perto de minha gente Eu sinto saudade Do motor ligado Da água no poço Na van do baixinho Do lastro de milho Todo penduado O canto das aves Na preta do rio Vou voltar um dia E nem mesmo a passeio Neste chão alheio Nunca mais eu fiz É grande a saudade É grande a saudade Que eu estou sofrendo Eu tenho certeza Que morro dizendo Que o sertão da gente É um paraíso É um paraíso E o programa de hoje É nada mais nada menos Do que uma homenagem A Edelson Moura Com o novo CD Edelson para mais de 60 São muitas histórias Como a gente vem falando Aqui no decorrer do programa Né Edelson Moura? Verdade Mais dois amigos seus Que fizeram parte Da sua história E mais pessoas Lindas e bonitas Querendo mandar Mais mensagens Para vocês Mais recadinho E mais recadinho E mais homenagem No programa de hoje Vamos ver Chorei de saudade Chorei de saudade Perder um amor É achar a morte Enquanto se tem vida É jogar a sorte Numa só partida É perdendo o amor Que o homem se destrói Alô meu querido amigo Edelson Moura Aqui é o Alexandre Da dupla Altair e Alexandre Agora de nome novo Altair e Alexandre Mas ainda somos os mesmos Quero parabenizar você Por esse disco novo aí Edelson Para mais de 60 Edelson Moura Grande compositor Radialista Telecomunicador De TV Parceiro Amigo Sucesso para você Nesse trabalho novo aí Que Deus te abençoe Parabéns irmão Por essa iniciativa sua aí Estamos contigo Dá um beijo no coração Saudades Mas se for preciso Quero derramar Um milhão de lágrimas Para esgotar Essas minhas mágoas Que somente eu sei O quanto dói Oi gente Aqui é a Maida E aqui é o Marcelo E estamos passando Para falar desse grande amigo Edelson Moura É isso aí O grande radialista Cantor e compositor Que fez uma história Linda na música brasileira E agora Lançando o disco Edelson Moura Para mais de 60 anos Sucesso para você Nesse projeto Hein amigo Que Deus continue A te abençoar Abraço Bom Edelson As homenagens Continuam E você também Continua a brilhantar O seu público De todo o Brasil Cantando mais uma Para nós Edelson Moura Legal Eu estou chorando Não tenho vergonha De dizer agora Muito embora digam Que homem não chora Vou botar pra fora Toda a minha dor Quando a noite chega Eu rolo sem sono Na cama vazia Só quem me abraça É a saudade fria De alguém que um dia Foi meu grande amor Mas se for preciso Quero derramar Um milhão de lágrimas Para esgotar Estas minhas mágoas Que somente eu Sei o quanto dói Perder um amor É como achar a morte Enquanto se tem vida É jogar a sorte Numa só partida É perder o amor Que o homem se destrói Chorei De saudade Chorei De saudade Eu estou chorando Não tenho vergonha De dizer agora Muito embora digam Que homem não chora Vou botar pra fora Toda a minha dor Quando a noite chega Eu rolo sem sono Na cama vazia Só quem me abraça É a saudade fria De alguém que um dia Foi meu grande amor Mas se for preciso Quero derramar Um milhão de lágrimas Para esgotar Estas minhas mágoas Que somente eu Sei o quanto dói Perder um amor É como achar a morte Enquanto se tem vida É jogar a sorte Numa só partida É perder o amor E o homem se destrói Chorei Chorei De saudade De saudade Chorei De saudade Mas se for preciso Quero derramar Um milhão de lágrimas Um milhão de lágrimas Para esgotar Estas minhas mágoas De saudade Chorei De saudade Chorei De saudade A saúde com beleza Tem o produto certo Para resolver esta situação Calibre Estimula o crescimento Saudável dos cabelos Com fios resistentes E brilhantes Também ajuda a fortalecer As unhas E manter sua pele Com aparência jovem E revitalizada Seu cabelo está caindo? Calibre Com apenas uma cápsula Por dia Seu cabelo cresce Mais rápido Com muito mais força Se beleza Calibre O polivitamínico Que a saúde com beleza Recomenda Procure o nosso representante Na sua cidade Ou compre pelo site Saúdecombeleza.com.br WhatsApp 61998195151 Calibre Não existe coisa pior Que sentir dor A dor incomoda Deixa a pessoa inquieta Muitas vezes Nem dorme direito E ainda provoca insônia Agora você pode se livrar De tudo isso Como num toque de mágica É com o Dor Se Foi Com ele A dor vai embora Dor Se Foi É o geomassageador Preparado com 7 ervas Todas medicinais E próprias Para o alívio imediato Das dores Este produto É um lançamento Exclusivo Saúde com beleza Programa Edelson Moura Está no ar Voltamos para todo o Brasil Com o programa Edelson Moura Na TV Ao meu lado Marina Vai estar de volta Definitivo Ou é só por esses minutos É só por esses segundos minutos Estou sendo muito bem representada Estou sendo muito bem representada Então Camila Parabéns Para vocês Olá amigos Aqui está falando Evangelho Márcio Um grande abraço a todos E eu estou aqui especialmente Para falar De Edelson Moura Amigo Grande comunicador Compositor de mão cheia Quem será Seu outro amor Por que me traiu Desse jeito Fofurinha Todas essas canções Que ele fez para o Brasil Agora na sua própria voz Vai ficar lindo Novo projeto De Edelson Moura Agora para 2019 Um grande abraço Fique com Deus O maior comunicador de Brasília Isso aí Olá meu amigo Meu irmão Meu compadre É sempre uma honra Estar falando de você Parabéns a você Pelo novo lançamento Do seu disco Regravando uma canção maravilhosa Nossa Chance Amado Batista E Edelson Moura Olha parabéns Sucesso para você Mais uma vez Você é um sucesso Em tudo que você faz Eu o admiro muito Respeito muito Estou aqui Mais uma vez Para desejar a você Um grande sucesso Nesse novo projeto Tá bom Felicidade para você Do seu amigo Do seu irmão Do seu compadre Amado Batista Abraço Oh que beleza Obrigado Meus queridos amigos Obrigado Ângelo Márcio Obrigado Meu compadre Fico muito contente De tê-los aqui Do nosso programa Bacana mesmo Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero Uma chance sua Nessa noite de uva Ter você aqui E quando esta chance chegar E quando esta chance chegar Eu vou me afoçar Do seu coração Nessa hora Só quero tocar o seu corpo Com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afoçar Do seu coração Nesta hora Nesta hora Só quero tocar o seu corpo Eu vou me afoçar Eu vou me afoçar Eu vou me afoçar Eu vou me afoçar E quando esta chance chegar Eu vou me afoçar Do seu coração Do seu coração Só quero tocar Só quero tocar o seu corpo Só quero tocar o seu corpo As mãos Do seu coração Eu vou me afoçar Eu vou me afoçar Legal Rafael Silva Venha ao palco Rafael Cadê as palmas Para o Rafael Meu amigo Edelson Moura Tudo bem Rafael Melhor agora meu irmão Obrigado por ter vindo Eu que te agradeço Quero de coração agradecer O carinho que você sempre teve Para com o Rafael Silva Enfim Com todos que aqui nesse palco Se apresentam E vim aqui trazer o meu abraço E desejar muito mais sucesso Ainda para você Muito obrigado Você que é um cara Que sempre foi sucesso Mas te desejo muito mais ainda Obrigado Nesse CDC Obrigado Que com certeza vai ser Uma aceitação Um arraso Para mais de 60 é isso? Para mais de 60 Mas como é que é esse negócio? Você não tem 60 ainda? Não O problema é o seguinte Eu estou com mais de 60 Sério? Então é a música Para o pessoal Que tem a minha idade Ah entendi Sacou? Não é que eu tenho 60 de profissão Nem 60 de música Para mais de 60 Para as pessoas Com mais de 60 Agora Não impede Dos jovens Iguais assim A Niqueta A Cida A Carminha Que é uma menina Uma jovem É verdade Não impede Esse CDC Eu vou aí É porque na verdade Todas as coisas do mundo Tem que ter nome Concordo contigo Eu achei esse nome Adelson Moura Para mais de 60 Fechou Maravilha E vai ser sucesso Como sempre Se Deus quiser Adelson Moura Aliás Tem mais duas Grandes homenagens Para você Vamos ouvir? Vamos ouvir O espelho quebrou Já faz tempo Que não vejo Como anda A minha aparência Deve estar igualzinho Ao espelho quebrado Jogando no chão Aô galera Sertaneja Povo querido Um abraço carinhoso Do cantor Aladim Para todos vocês Espelho quebrado Essa moda que eu gravei Que estava com o Zé Rico O Zé Rico amava essa música Essa é a música De trabalho dele Mas infelizmente Assim Deus não permitiu Eu gravei a moda E essa moda Só podia ser Do nosso amigo Irmão Edelson Moura Essa pessoa maravilhosa Amada por todo o Brasil Radialista Cantor Compositor Parabéns meu irmão Muito sucesso Nesse novo Seu trabalho aí Edelson Moura Para mais de 60 anos Um beijo carinhoso Sucesso garoto Alô gente Olá pessoal Aqui ó Marcos Paulo Aqui é Marcelão Olha só Marcos Paulo 60 anos de história Né? É isso aí Edelson Moura Se não for falar Todos os sucessos De Edelson Moura Aqui Vamos ficar até amanhã E outra coisa Marcos Todos os sucessos Dele gravado Por grandes artistas Grandes nomes Né? Agora vai ser gravado Pela voz dele Isso vai ficar Muito chique Muito bacana Vai ficar marcado E essa também Ele vai cantar Que nós gravamos Ai essa dor Que não passa E que está me matando Hoje ela vive Tão longe E nem sabe Como estou Aguarde aí ó É Edelson Moura 60 anos De sucesso E composição dele Um abraço Do Marcos Paulo É tudo gravado por ele Um abração Do Marcelo Valeu Obrigado meus amigos Muito obrigado Olha Eu tenho palavras Para agradecer A todos esses amigos Que estão aqui Neste dia Você merece Isso é muito mais Bacana mesmo Obrigado De coração E o Espelho Quebrado Você gravou também Eu tive a honra De gravar essa canção Também Inclusive essa música Foi um grande sucesso Também da minha carreira Estelho Quebrada Do Edelson Moura Cante Vamos lá Vamos nessa Agora sim Agora vai O Espelho Quebrado Já faz tempo Já faz tempo que eu não vejo Como anda A minha aparência Deve estar igualzinho Ao Espelho Quebrado Jogado no chão Foi a paixão Que eu sinto por ela Quem me deixou assim Machucado por fora Quebrado por dentro Tô com pena de mim Tempestade de amor Que passou por minha vida Não tive saída Me deixou no sufoco Fogo ardente Que queima meu corpo E não quer se apagar Há uma ferida Caída aos pedaços E ela nem quer saber Sai de mim Oh tristeza infinita Eu preciso viver Ah, essa dor que não passa E que está me matando Hoje ela vive tão longe E nem sabe como estou Vem esperança perdida E devolve minha vida Junte os pedaços quebrados Do nosso amor A saúde com beleza Apresenta o produto Que todos estavam esperando Truque O tônico sexual do momento Vamos aumentar o desejo De ser feliz Utilizando dois comprimidos Por dia do truque É como o deslitado Aqui está o truque Além desta função Ele baixa o colesterol Os triglicerídeos Combate anemia Pressão alta Enxaqueca Depressão Ácido úrico É digestivo Diurético E faz uma verdadeira revolução No aumento da atividade sexual Compre o truque Deixe na cabeceira de sua cama Tome um comprimido Quando acordar E outro antes de dormir Se você colocar este hábito Em prática Deus em potência sexual Aí está o truque Ah, mas não podemos esquecer De um detalhe Truque não é somente Para homens Presentei também A sua companheira Com frasco Pois ele regula O ciclo menstrual Auxilia no tratamento hormonal No aumento da fertilidade E na secura vaginal Reduzindo os sintomas Da TPM Menopausa Calor Irritação Truque É exclusivo Da Saúde com Beleza Procure o nosso representante Na sua cidade Ou compre pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Ou pelo zap 61998195151 Ômega Sper O mais revolucionário produto Que a Saúde Com Beleza Acaba de lançar Os ômegas 3, 6 e 9 São gorduras saudáveis Que servem principalmente Para prevenir derrames Infartos e tromboses Atuando sobretudo Na redução das taxas De mau colesterol E triglicerídeos sanguíneos Além disso Os ômegas 3, 6 e 9 São essenciais Para a construção Da membrana celular Trazem benefícios Para pele Sistema imunológico E emagrecimento Contribuindo de diversas formas Para o bom funcionamento Do organismo Ômegas Ômegas Fã Da Saúde Com Beleza O mundo inteiro Já sabe dos muitos benefícios Dos ômegas 3 Mas preste atenção Neste detalhe Ômegas Fã Não é somente ômegas 3 Ômegas Fã São ômegas 3, 6 e 9 Com este produto Sua saúde Vai agradecer muito mais Saúde Com Beleza Procure nosso representante Na sua cidade Ou faça sua compra Pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Nosso WhatsApp 61998195151 Já estamos de volta Para todo o Brasil Este é o programa Edelson Moura Na TV Deixa eu conversar Com os meus amigos Marcelo José Você hoje Não teve a oportunidade De cantar Eu achei Muito ruim Eu achei que fosse cantar Ainda como antigamente Hoje Eu achei muito ruim Não é Marcelo Porque eu vim programado Para uma coisa Cheguei aqui Mudaram tudo O pessoal querendo Não sei o que Porque é o CD novo Mas produção é assim mesmo Você programa uma coisa Na hora Eles mudam tudo Quando a gente envelhece Não tem mais nada novo É tudo velho mesmo O CD é velho Quero aproveitar Edelson E parabenizá-lo Pelo programa Pela homenagem Que você recebeu De muitos artistas Meus amigos E dizer o seguinte Esse CD aqui Para mais de 60 Com certeza Não só Os maiores de 60 Como os netos Os bisnetos Vão curtir também Você pode ter certeza disso Se Deus quiser E que a sua turnê Pelo Brasil Vai ser um grande sucesso Graças a Deus E que você inclua Eu, Carminha, Andreone, Sida Vou botar a caravana Toda lá na selva Alô, parabéns Vamos pra frente Carminha Sida Muito obrigado Viu, Sida Mais uma vez Eu que agradeço De estar fazendo parte Dessa fase tão bonita Na sua vida O lançamento desse novo CD Só que quem está passando mal Aqui é a Carminha Emocionada demais Com essas músicas Que você está cantando É mesmo, né? Ela está se acabando aqui Carminha Parabéns, Edelson Olha, qualquer dia Vamos fazer uma serenata Na sua casa Eita, vamos Está combinada Na sua chácara Combinada Na sua chácara Carminha, obrigado Carminha O chefe Assim, eu não vou falar muito não Porque É muita emoção Esse momento, né? Essa nova fase Essa nova jornada sua Que Deus se proteja Tá? Obrigado E por favor Me leve na sua caravana Vamos Principalmente Maranhão Obrigado, Carminha Muito obrigado Lelginho Veio do Maranhão Foi um sucesso Lá no Maranhão Paz, o Maranhão Te espera de braços abertos Você ficou dez dias lá Dez dias Visitei mais de trinta cidades Todas elas Quando eu falo No Edelson Moura Todo mundo Desmaia Você foi reconhecido Em algum lugar? Como? Você foi reconhecido Em algum lugar Que você passou? Rapaz Não, eu pegando carona Com você É claro Que o pessoal Já fala Lá o Lelginho Que fica lá com o Edelson Estou por lá Tranquilo Mas a estrela do Maranhão É Edelson Moura Márcia Ferreira Zé Nery Paulo Torre Esse quarteto aí é especial Vou conversar com minha amiga Nikita Que mais uma vez Nos dá o prazer Da presença aqui Obrigada Também tem uma Como é que se chama Uma notícia Que eu fiquei encantado Diz que você cantou Ao lado do amado Batista Foi um bafafá Pois é Graças a Deus E a você Que nos apresentou E foi maravilhoso Que legal Foi muito bom Foi com a Marina Para o show Bom A gente curtiu até lá Por que que Marina Todo show do amado Ela quer ir? Qual o motivo? Porque ela ama muito ele Ela gosta dele? É babado gente É babado Mas é muito bom mesmo Tá certo Meu querido Xandó Vem cá Xandó Vem ao centro do palco aqui Xandó é meu parceiro De muitas canções Fizemos muitas músicas E entre tantas Tem essa que eu vou cantar agora Que se chama Sinal de Vida Quero dizer que Eu estou muito orgulhoso de você Obrigado Nós temos uma história Bonita Né Delson Na nossa carreira Você pode até dizer assim Delson Você é muito corajoso Voltar aos palcos Depois de 60 Mas eu acho bacana Isso aí Mas sabe o que me incentivou? Foi Paul McCartney Paul McCartney Ele disse É Delson Eu estou com 75 Eu pensei que foi John Lennon Mas John Lennon já tinha morrido Não Vai John Lennon já tinha morrido Aí o Paul McCartney Disse É Delson Eu estou com 75 Aí o Gini Gênero É Delson Eu estou com 86 Mas achei que você está muito bem Viu? Você está de parabéns Tá bom né? Quero dizer para você rapidamente Sim Que eu estou muito orgulhoso de você Obrigado Pela nossa história Nós temos uma história Com composições Viagens Já corremos esse Brasil Todinho juntos É verdade Atrás dos nossos sonhos Atrás dos nossos artistas Isso Então você está de parabéns Que Deus lhe abençoe Obrigado Esse projeto maravilhoso Que você está trazendo agora Muito bonito Parabéns meu irmão Obrigado Eu vou falar agora com o Andreone Que Andreone parece que tem mais duas pessoas Que fizeram homenagem também E gravaram um áudio Um vídeo para o Edelson Moura Ah com certeza A gente tem que encerrar agora com chave de ouro Que tem mais homenagens para você Nessa grande festa sua De Edelson Moura Para mais de 60 Veja o áudio Oi Edelson Moura Abração do Gilberto Do Gilberto e Jumar Meus parabéns pelo CD Para mais de 60 anos Que coisa linda Meus parabéns para você Um abraço do Gilberto e Jumar 60 anos Que coisa linda Edelson Moura Oi Edelson Moura Abração aqui do Gilberto e Jumar Parabéns pelo lançamento Do novo CD Para mais de 60 anos Parabéns A gente gosta muito de você Parabéns Noite de amor Procurei remédio Na vida noturna Edelson Moura Um grande abraço Joaquim e Manuel Nós que temos um carinho E temos a certeza De estar parabenizando Hoje Uma pessoa muito amada Pelo Brasil inteiro Uma pessoa que faz Com muita responsabilidade E que faz o que gosta E é um ditado Quem faz o que gosta Está de férias Todos os dias Edelson Moura Faz realmente as canções Canta muito bonito É um trabalho que ele faz Como locutor Como apresentador Como radialista É dos melhores Entre os bons Você é o melhor E também Parabenizando Também Você Parabenizando Todos os fãs Que vai ter Esse Esse prazer Do lançamento Do novo CD Edelson Moura Mais de 60 Que beleza Inclui aí Os grandes sucessos De Edelson Moura E ele cantando Com a sua Belíssima voz Parabéns Edelson Moura Parabéns De Joaquim e Manuel E toda a nação Santaneja Oi gente Um abração aqui Do Roberto E o que está bem gostoso Do Meirinho Nós estamos aqui Para falar de uma pessoa Maravilhosa Grande cantor Grande compositor Grande apresentador Nosso querido Edelson Moura Esse cara é simplesmente Sensacional Um grande amigo Inesquecível amigo Da primeira dupla Da primeira formação Roberto Meirinho Que era meu irmão E a gente Sempre fomos bons amigos E a gente só tem que Agradecer a você Por tudo que você fez E faz pela música sertaneja Um grande amigo também Eu sempre falei com ele Pela internet E eu falo pra vocês Um grande ídolo do Brasil Ajuda muita gente No rádio Parabéns Edelson Por tudo que você fez Pela música sertaneja E faz ainda E faz ainda E agora está com lançamento Um trabalho sensacional Para mais de 60 anos E agora Que beleza Os grandes sucessos Foram músicas de nossa autoria Significa muita coisa Com você Com essa energia Que você transmite Para o povo Falando Cantando E Entusiasmando Com suas músicas Então Para mais de 60 mil pessoas Que já viram Um show seu Para mais de 600 mil pessoas Que nessa turnê sua Vai poder Lhe ver e ouvir Está certo Significa muita coisa O seu Novo projeto Para mais de 60 Parabéns Obrigado por ter vindo Zeneri Obrigado por tudo Paulo Torres Meu amigo Pernambucano Isso aí Arretado Arretado Mas Adelson Sabe É sempre uma alegria Muito grande Estar ao seu lado A nossa história também Com o Maurício Xandó É longa Faz tempo Que nós nos conhecemos Você lembra Onde nos conhecemos Eu lembro Claro Perfeitamente Em 1976 Na Rádio Independência Você tinha feito Os cálculos 42 anos 3 anos 43 anos É de amizade 43 anos Não é uma amizade De hoje Amizade longa Não é de hoje Não é de hoje O Nery também Dessa época É verdade Verdade Estamos até hoje Os três juntos Graças a Deus Estamos aí E Deus está sempre Nos mostrando Assim olha Continue juntos Continue juntos Caminho é esse Caminho é esse Eu estou feliz De estar aqui com você Nessa homenagem Justa e merecida Porque você merece Isso e tudo Muito mais Sucesso Nessa sua Coletânea De sucessos Que é uma coletânea Musical De sucessos É verdade Os grandes sucessos Da minha vida E nós temos um Também aqui Que nós gravamos Que é até hoje Sucesso Que é nem o sol Nem a lua Do Edelson Moura Gente Obrigado Edelson Pelo convite A produção do programa Marcelo Pelo convite Foi maravilhoso Muito bom Estar aqui com todos Esses amigos Aqui A gente foi pela televisão E não se vê Há tanto tempo Obrigado a vocês Obrigado Obrigado Eu vou Cantar Mas antes Para nós Encerrarmos Esta homenagem Tem ainda Um audiozinho Um videozinho Do Padre Alessandro Para você Ah, legal Tantas coisas Que no mundo Acontecem São decepções Demais Porque Espera Resultados Diferentes Se as coisas Que faz São sempre Iguais Alô Meu amigo Edelson Moura Que saudade Daquele dia Que eu estive Na sua casa E você compôs Essa canção Para mim O homem decepciona Jesus Cristo Jamais Parabéns Meu irmão Deus te abençoe Você é um excelente Radialista Apresentador De televisão Você é um excelente Compositor Um dos maiores Compositores Do Brasil E além do mais Você é um grande amigo Precisamos nos encontrar Para a gente compor Mais grandes sucessos Parabéns Deus te abençoe Por mais este Novo CD Este novo trabalho Com seus Grandes sucessos Que Deus Continue te abençoando Rico e abundantemente A você Sua família E receba aqui Uma benção Muito especial Deste grande amigo Deste grande irmão Que sou eu Padre Alessandro Campos Deus abençoe Sua vida E sua carreira Meu irmão Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Olha Quero fazer uma homenagem Ao compositor E trazer você No meu programa Sucesso Um grande abraço Bacana Acabou né Adelson Lindo né Chega Vamos encerrar Esta festa Obrigado Obrigado ao Padre Alessandro Gente Da melhor qualidade Opa E vamos encerrar Agora na sua voz E vamos que a festa Agora é Adelson Moura Para o Brasil Encerrando este programa Eu saí de noite A te procurar Pelas ruas da cidade Mas não te encontrei Em cada esquina Eu parava Então com você Perguntava Mas ninguém falou Eu enlouqueci E segui sem rumo E sem direção Avançando os sinais E o meu coração Tô tendo tão descompassado Querendo você do meu lado Morrendo de amor Querendo explodir Madrugada já chegou E eu não te encontrei Pela força desse amor Nessa noite escura Eu mergulhei Minha mata Minha cor Vem me dar Sinal de vida Vem correndo Pros meus braços Minha fada Corrida Minha mata Minha mata Minha mata Obrigado.